Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Jensen Brito, do canal Jensen Brito e as Abelhas. Vou fazer mais um vídeo hoje. Eu encontrei em um enxame de mirim e plebeia duas células de aprisionamento. E eu vou fazer uma divisão e fornecer uma dessas princesas para um enxame que está sem, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. E é isso aí, vamos embora. Então pessoal, enxame esse aqui. Já tem a cela de aprisionamento aqui que eu vou levar. Ó, percebe isso aqui, ó. Quem está aqui é uma princesa aprisionada. Ó, a princesa está aqui. Vou colocar ela no enxame que está precisando. Esse enxame está sem postura, sem princesa. E eu vou fornecer a princesa que está aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Tem um pouco de resina também. Tem um pouco de resina aqui que também eu vou pegar, ó. Colocar aqui na caixa. Então está aqui a princesa, ó. Beleza? E aqui, pessoal. Mais uma cela de aprisionamento. O mesmo enxame que eu tirei. Essa cela que estava aqui em cima, tem outra aqui, ó. Então eu só vou fazer essa divisão aí quando eu finalizar a confecção da caixa. Então vai ficar para um próximo vídeo essa divisão aqui que eu vou fazer com essa princesa aprisionada. Vou olhar se aqui tem cria. Tem, ó. Já dá para se usar também na divisão. Beleza? E aí, pessoal. Para finalizar. Eu vou colocar dois disquinhos de cria pequenos aqui. para dar continuidade ao processo. Ó. A divisão agora já tem uma princesa aprisionada. E agora está livre. E dois disquinhos de cria. Beleza? É isso aí. Um abração a todos. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Ativa o sininho de notificações. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.